Eu acho que esse é o pior Na época em que nós vivemos Este é o pior Não, não é o pior Eu acho que tem mais pra frente tem pior Mas é um dos piores Por quê? Porque hoje tudo nós vemos nos outros Através das mídias sociais Tudo Tudo nós vemos nos outros Se o outro tá estudando Se o outro foi na academia Se o outro comeu bem Se o outro não comeu bem É verdade aquilo? Quem sabe? Mas nós comparamos Entendeu? Eu pego meu celular lá Ah Olha o fulano Tá indo na academia Meu Deus Eu preciso ir na academia Também não vou Olha o fulano Tá comendo direitinho Nossa Eu preciso comer direitinho Pessoal Tô falando isso aqui Muito numa boa Não tô falando que é errado Quem faz isso É natural do ser humano Se comparar com o outro O grande problema É quando isso trava você O ficar se comparando hoje Com os outros É muito ruim Porque o que que acontece Quando você olha pro outro Você começa a pensar Que você é inútil Olha o cara tá estudando Postou lá nas redes sociais Ele postou a anotação dele E eu não tô falando Professor Alguém pra falar o seguinte Tá vendo eu escutar isso agora Já pensou Mas é errado eu postar O que eu tô estudando Nas redes sociais Cara Se isso te motiva Não Faça Não tem problema O que eu tô falando É pra quem observa isso Não ficar criando Uma expectativa mental Não ficar criando Uma condição pra si mesmo De achar que tem que ser Igual o outro Você vê a Sabrina Acabou de falar Ah mas eu tenho que Fazer aquelas letrinhas Bonitinhas Não precisa Se comparar Ah mas o cara fez O cara Só fez um concurso Na vida dele E ele passou Cara Troféu joinha pra ele Maravilhoso Que beleza Tenha sucesso E seja feliz Mas talvez Pra gente Tenha que fazer Dez concursos E essa é a verdade Talvez Tenha que fazer Dez concursos Entendeu Você sabe que Aqui no No canal do professor Bicini Eu falo muito de Sucesso De estudar pra ter sucesso De estudar pra dar certo Eu sou muito positivo Mas eu tava assistindo Um documentário Acho que eu até vou Comentar Esse Comentar sobre Esse documentário No Piscinecast Que é um documentário Sobre o Padre Keaton Ele é um padre Que Ele Ele faz uma Oração contemplativa Tem uma área Dos monges Principalmente norte-americanos Que eles foram Eles misturaram um pouco A oração Com o Zen Budismo Então eles são Muito contemplativos E tem uma hora Que ele fala assim Que a maior lição Que ele teve Na vida dele Foi o fracasso Por quê? Porque os fracassos Ensinaram ele De que As coisas Na maioria das vezes Não dependem dele Mas dependem Da vontade de Deus Eu sei que Às vezes A gente fala aqui Tem alguns amigos Aqui do nosso grupo Que são ateus E eu falar uma coisa dessa Ele não vai fazer sentido Para ele Mas o que eu quero Que você entenda É o seguinte Para de criar Um padrão De sucesso Observando nos outros Aprenda a deixar Que as coisas Na sua vida Aconteçam No seu ritmo Aprenda a observar Para si mesmo Lógico Se você tem uma religião Igual eu comentei aqui Com vocês Ela ajuda você Em algum aspecto Ela ajuda você Em algum aspecto Deus Alguma coisa Vai ajudar você A se centrar Em si mesmo Ou ter alguém Para você orar Conversar Mas quando você Não tem O mínimo Que você deve fazer É não olhar Para o outro Porque isso vai Começando A desanimar você Ah mas eu tenho E aí vem Vem o círculo Porque eu estou falando De redes sociais Mas aí tem o círculo Íntimo Que é o próximo Aí o amigo Que já é concursado A amiga Que já é concursada O amigo Que já é médico Que já é não sei o que O colega Que estudou com você Que agora já está No último ano De engenharia E você ainda nem Saiu do lugar Entendeu Eu estou colocando Essas coisas Eu não estou Menosprezando Nenhuma profissão Eu só estou falando Que esses são Indicadores de sucesso Que a gente Acaba criando E travam A gente no estudo Porque aí a gente Pensa Nossa eu tenho Que caminhar tanto E aí as pessoas Começam a procurar Receitas rápidas De sucesso Sucesso instantâneo E aí O marketing Se apropria disso Porque o marketing Oferece o sucesso Instantâneo Faça o curso X E fique rico Em 5 minutos E aí você tem Que tomar cuidado Com isso Porque essa ânsia De resultado Espontâneo Que você quer Muitas vezes Para poder Como você olha Para o outro Como você está Se comparando Com o outro Você quer mostrar também Lembra que eu falei Da insígnia Você quer mostrar também Que você é capaz Ah tá Você vai na academia E posta nas redes sociais Eu também Olha aqui 5 horas da manhã Correndo Entendeu? Natural acontece O ser Acabei de dizer Os seres humanos Se comparam Mas você precisa Se desprender disso Nos seus estudos Se desprenda disso Ah mas na minha faculdade Tem um guri lá Uma menina Que é super inteligente Parabéns Troféu joinha Ah mas o cara Ela fez tua coisa Parabéns Você é você Entendeu? Você é você E você tem O seu ritmo A sua maneira De agir E a sua maneira De ser E você tem que Respeitar Quem é você Eu não sei Se eu posso comentar Tá Mas tem uma Tem uma aluna Do método 5 Que No meio do Ela tava fazendo O curso Tudo E ela falou Pra mim Que ela teve Ela ficou doente Teve que fazer Uma cirurgia E aí Tava se preparando Pra prova E aí O que ela ia fazer? Ia desistir? Ela não desistiu Ela não desistiu Mas poderia ter Desistido Ela respeitou O ritmo dela Ela respeitou O corpo dela Ela respeitou E entendeu Que cara Não dá pra estudar Agora A gente conversou Na época até Quando ela fez A cirurgia E tal Teve uma aluna Antes Antes ainda Do curso Na primeira fase Ela O que aconteceu Com ela? Ela Eu vou lembrar Depois eu conto Pra vocês Tem uma aluna Também que tem Um caso Bem interessante De superação É muito Interessante mesmo Mas no final Das contas O que você Precisa entender Cada um É cada um E você tem A sua maneira De agir Então passe A olhar Pra si Mesmo Passe A olhar Pra si Mesmo E você sabe Qual que é a melhor Maneira de você Olhar pra si Mesmo Começar a perceber As coisas boas Que você faz Pra você fazer As pazes Consigo mesmo Como estudante Olha pra si Eu sei Eu sei que as vezes Você fala Pô Mas não dá Eu nem estudo Eu não faço nada Olha pra si mesmo Agora E mesmo que você Não tenha começado A estudar E pense Qual que é Uma coisa positiva Que eu tenho Como estudante E pode escrever E aí a pessoa Colocou Assim Ah Não tem como Eu gostaria de saber Eu me sinto mal Por não conseguir estudar Mas eu também Não queria estudar Ele não quer Ele não tem desejo De estudar Mas você Talvez tenha Então olha Para o seu ponto Positivo Qual que é o seu Ponto positivo Como estudante Talvez você fale Poxa Eu sou paciente Poxa Eu sou uma pessoa Que consigo me dedicar Olha Eu não largo Eu não largo fácil Olha Eu sou uma pessoa Que pega o assunto fácil Entendeu Coloca Aqui Coloca aqui Nos comentários Qual é o seu ponto positivo Sabe por quê Pra começar a reforçar Pra começar você A fazer as pazes Consigo mesmo Como estudante E deixar de olhar O quem estuda Pro lado de fora Deixar de se comparar Começar a olhar Pra si mesmo E falar Cara Eu sou assim Esse sou eu E eu estou me desenvolvendo Do meu jeito